Uuuuuh Posso jogar? Sim! Ninguém vai olhar? Não joguei Corre com o tia na casa da tia, corre com si pó, na casa da vó Tinho na mão, caiu no chão, nossa bonita do meu coração Posso jogar? Sim! Corre com a tia na casa da tia Corre se for na casa da vó Corre com a tia